Três jogos de Star Wars estão em desenvolvimento. As nossas primeiras impressões de Horizon Forbidden West, skin da V de League of Legends, chegou a Fortnite e review de Pokémon Legends Arceus. Oi, eu sou a Marinette e esse daqui é o Daily Fix. E Fortnite segue entregando tudo e trazendo os melhores crossovers. Agora chegou a hora do Rolzinho a aterrissar mais uma vez no jogo da Epic com uma skin da V. Com o lançamento da série Arkane, a Riot Games planejou uma expansão do universo de League of Legends que envolvia diversas novidades interessantes dentro e fora do jogo. Uma delas foi a chegada da personagem Jinx em Fortnite, o título da Epic Games. E agora, para a surpresa dos jogadores, foi anunciado que Jinx não estará mais sozinha em Fortnite. Sua irmã Vi também será lançada no jogo da Epic. E assim como Jinx, a personagem chega com um pacote promocional de cinco itens pelo preço de 1.800 V-Bucks. E tanto a Vi quanto a Jinx já estão disponíveis com seus pacotes em Fortnite. Esse momento chegou, senhoras e senhores. Nós jogamos Horizon Forbidden West e já temos as primeiras impressões do jogo. Liga só. Horizon Zero Dawn introduziu uma base incrível para o mundo pós-pós-apocalíptico da Guerrilla Games, invadido por criaturas robóticas impressionantes. Centrado em alói e em camadas, com um nível surpreendente de mistério, sabedoria e história, continuar a sequência não é pouca coisa. Mas depois de quatro horas de jogo com as primeiras partes de sua sequência, Horizon Forbidden West mostra que está se preparando para cumprir todas as promessas feitas por seu antecessor. E lá na nossa matéria a gente fala das primeiras impressões, a gente conta um pouquinho mais sobre os inimigos proibidos, sobre o mapa, o arsenal de alói e muitos detalhes dessa exploração. Ficou curioso? Então cola só na nossa matéria. O link está aqui na descrição. E pelo visto, a EA está longe de encerrar os seus trabalhos com o universo de Star Wars. Ainda bem, né? Inclusive, nesse momento, a publisher está desenvolvendo três novos jogos de Star Wars e todos estão sendo supervisionados pela desenvolvedora Rispol Entertainment. A continuação de Jedi Fallen Order terá mais dois jogos de Star Wars como companhia, e ambos ainda sem nome oficial. Um deles será o shooter em primeira pessoa comandado por Peter Hirschman, que tem um longo histórico de trabalho com a Lucasfilm e co-criou Medal of Honor. Já o outro jogo será de estratégia desenvolvido pela Beat Reactor, o recente estúdio composto por veteranos da Firaxi Games que trabalharam com a franquia XCOM. E todos os três projetos estão atualmente contratando, e a EA não compartilhou nenhuma informação sobre as possíveis datas de lançamento. E aí, Jedi's? Curtiram as novidades? Pokémon Legends R.C. sai ainda essa semana, mas o GN Brasil já teve a incrível oportunidade de zerar o jogo, e a gente vai te contar tudo o que a gente achou. Curioso? Nosso querido editor Bruno Yonezawa jogou o mais novo jogo da popular franquia da Nintendo, e afirmou que é quase tudo o que ele sempre quis em um jogo Pokémon. Não escondo que sou fanático pela série, mas tenho algumas críticas árduas sobre o formato tradicional de jogos da série, como a falta de inovação e ousadia. Disse ele. No nosso review, nós falamos sobre o mundo semi-aberto do jogo, sobre o reino selvagem de Pokémon, as criaturas de Rissui, as batalhas, os prós e contras, e é claro, o nosso veredito. Quer saber o que a gente achou? Então corre só na nossa matéria, que o link, como sempre, está aqui na descrição. E o nosso fixe fica por aqui. Não esquece de deixar o seu like muito gostosinho, de deixar aquele comentário maneiro, porque amanhã tem leituras, comentários por aqui, e eu te vejo amanhã às 8 da noite, viu? Até! Um deles será o shooter em primeira pessoa, comandado por... Eita! Como é que a gente fala isso? Eita!